Disse pra voar não é bem assim Outras que frustraram o sonho do neguinho Mas eu segui na paz, continuei minha vida Vendo os vídeos dos mano, parapente, floripa Estudando sempre mais, foi a única saída Eu sei que um bom piloto qual risco e a egoiza Na essência do batoque não é brincadeira Cê viu o like lá do Fabrício Oliveira O voo é fantástico e eu quero tá no céu Sonho de infância, aviãozinho de papel Mas hoje é dia de voar, então deixa comigo O vento tá tranquilo, eu tô bem com meus amigos Hoje é dia de voar, então deixa comigo A rima é poesia, vem na mágica da alegria Hoje é dia de voar, então deixa comigo O vento tá tranquilo, eu tô bem com meus amigos Hoje é dia de voar, então deixa comigo A rima é poesia, vem na mágica da alegria Hoje é dia de voar, então deixa comigo O vento tá tranquilo, eu tô bem com meus amigos Hoje é dia de voar, então deixa comigo A rima é poesia, vem na mágica da alegria Hoje é dia de voar, então deixa comigo O vento tá tranquilo, eu tô bem com meus amigos Hoje é dia de voar, então deixa comigo A rima é poesia, vem na mágica da alegria O voo é fantástico, eu quero tá no céu O voo é fantástico, eu quero tá no céu O voo é fantástico, eu quero tá no céu O voo é fantástico, eu quero tá no céu O voo é fantástico, eu quero tá no céu Olha o sem terra mais uma vez aí, ó É muito voo, moleque O homem é o homem, ó Ó vindo aí, planejando, ó Mais uma do parapente floripa aí, ó Leite de comentar